A depressão e a ansiedade são os principais problemas de saúde mental dos madeirenses. Problemas que foram agravados pela pandemia. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Um em cada cinco portugueses sofre de um problema de saúde psicológica, o equivalente a 23% da população. Na Madeira, o cenário é idêntico. A depressão e a ansiedade são os transtornos mentais mais comuns. A própria Organização Mundial de Saúde já assinala que é o principal problema de saúde a nível mundial, a questão da depressão. No nosso país, cerca de 10% das pessoas sofre ao vivo com uma situação de depressão e no caso da região também o padrão é semelhante, ou seja, depressão e ansiedade são às vezes duas grandes categorias de alterações com significado clínico que existem. A pandemia agravou ainda mais os problemas de saúde mental. O que aconteceu com a pandemia foi que, digamos, muitos fatores de vulnerabilidade que existiam anteriormente foram agravados devido à exposição das pessoas às contingências que todos nós conhecemos. A própria passagem e a experiência da pandemia para muitas pessoas foi uma experiência dolorosa, digamos assim, do ponto de vista social, psicosocial, nem que seja pelas questões de perturbação das suas relações interpessoais, da própria atividade económica e das questões laborais. Os psicólogos são cada vez mais procurados pelos madeirenses, mas o estigma em volta da saúde mental ainda é uma realidade. Um aspecto que nós notamos é que às vezes há estigma se eu não tiver acesso ao serviço. Portanto, se eu tiver uma perturbação ou se eu estiver a sentir que necessito de algum tipo de intervenção do meu ponto de vista e se eu não tenho acesso a um serviço que possa ajudar a resolver este problema, isso é que deixa o estigma maior, ou seja, o estigma existe se eu não puder resolver o meu problema. Atualmente o Serviço Regional de Saúde tem cerca de 70 psicólogos. Nas escolas são perto de 60. São poucos para os pedidos de ajuda que chegam diariamente. Este domingo assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental.